Oi meninas e meninos, bom vídeo de hoje. Como vocês viraram o título do vídeo, hoje eu vou estar fazendo uma rotininha aqui da Baby Duda, que ela também é dodóizinha, gente, tá com febre, nem foi pra escolinha. Ela tá aqui deitadinha brincando, né Duda? É pessoal, tadinha, você vai melhorar. Eu vou dar um banhozinho quentinho agora nela, preparar uma sopinha também, e aí eu resolvi gravar pra vocês acompanhar. Então eu vou começar aqui escolhendo, né, a roupinha que eu vou colocar nela depois que ela sair do banho. É, eu vou colocar uma roupa bem quentinha, né, quando a gente tá doente, a gente só quer ficar quentinha, debaixo de coberta, né. Então eu vou colocar esse pijaminha aqui nela, ó, ursinho, muito fofo. E eu tenho que arrumar isso aqui, né gente, olha isso, o estado que tá essa gavetinha delas. Mas enfim, esse aqui vai ser o lookzinho dela. Coloquei uma água bem quentinha pra Duda, ela quis tomar banho, gente, na banheirinha. Vou colocar um pouquinho nela, pra ela não molhar o cabelinho, né. Porque quando a gente tá doidói assim, gente, é bom evitar molhar o cabelo, né, lavar. Ó, peguei um brinquedinho pra ela ficar brincando, e agora eu vou dar aqui o banhozinho nela. Pronto, já dei o banhozinho na Duda. Gente, o banhozinho bem quentinho, né, Duda? Sim, mamãe. Agora eu vou colocar aqui, gente, o pijaminha nela. E aí, gente, eu vou deixar ela assistindo uma TVzinha, brincar. Enquanto isso, eu vou lá pra cozinha preparar a jantinha dela. Vou começar colocando o óleo aqui na panelinha. O meu temperinho caseiro, pra dar uma fritadinha. E a sopinha que eu vou usar, gente, é essa aqui, ó, da Adria. Sopa de letrinhas. Olha só que legal. Vou colocar tudo aqui dentro, opa. Pronto, gente, ó. Vou deixar ela cozinhando aqui. Olha só que legal. Tem as letrinhas, gente, o macarrãozinho. Pra ficar mais gostosinho, gente, eu vou colocar uma cenourinha ralada. Que eu já tinha deixado pronta, né. Pra ficar mais saborosa, né. A sopinha já tá pronta, gente, bem rapidinho. Agora eu vou colocar aqui no pratinho, ó. Pra ela comer. E de bebida eu vou dar esse suquinho aqui, ó, que é de laranja natural. Aqui, Dudinha, a mamãe preparou uma sopinha de letrinha pra você. E eu fiz um suquinho de laranja. Obrigada, mamãe. Gente, ignora os barulhos da minha cachorra latinha. Ó, você tem que comer pelo menos um pouquinho. Porque senão você fica muito fraquinha. Tá, mãe. Abre o bocão. Mamãe, não quero mais. Ah, tá bom então, Duda. Quando a gente tá dodói, gente, a gente perde muito o apetite, né. Mas ela comeu bem. Tá bom. Pelo menos ela não tá de barriguinha vazia. Vou medir a febre da Duda, gente. Pra ver se ela ainda vai precisar de tomar algum remedinho. Pip, pip, pip. É, tá um pouquinho alto. Então eu vou dar um remedinho, gente, pra abaixar. Duda tomou o remédio, gente. E aí eu resolvi fazer uma nebulização nela. Porque quando a gente tá gripadinha assim, gente, é bom. Né, melhora a respiração. Então eu vou ficar aqui segurando por alguns minutinhos. Já terminamos a nebulização. Agora é hora de dormir. Mamãe, o que foi, Duda? Eu quero mamar a historinha. Tá bom então. Então eu vou preparar o mamazinho da Duda antes dela dormir. Já esquentei aqui a água. E peguei essa mamadeirinha aqui, gente, pra fazer o TT dela. Então eu vou colocar a água aqui dentro. Agora eu vou pegar o leitinho. Agora é só sacudir. Aqui, Duda, seu mamar. Obrigada. De nada. Duda já terminou o mamazinho dela. E agora eu vou ler uma historinha aqui pra ela. E pra finalizar, gente, a rotina. Eu nunca termino de ler essa historinha aqui. Porque ela sempre dorme. E eu acho que a gente parou, gente. É por aqui. Poucos dias depois, o rei e a rainha apresentam a pequena princesa ao povo. O batizado realiza-se na capela do castelo. A aurora usa o mesmo vestido que os seus antepassados. Ai! Na corte foi organizada uma grande festa. Os reis e as rainhas dos reinos vizinhos foram convidados para celebrar o nascimento da aurora. Todos os convidados trazem presentes, brinquedos, joias e até animais, como um gato e um cão. É, gente. Por isso que eu nunca termino a história. Já dormiu. Mas foi isso, gente, o vídeo. A rotininha da noite dela dó dói. Espero bastante que vocês tenham gostado aí de acompanhar. Deixe o seu like e se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo. Tchau! Calma, calma, que o vídeo não acabou. Agora é hora das cartinhas. A primeira cartinha é da Alice Vitória. Milly, meu nome é Alice. Tenho oito anos e conheço seu canal desde 2018. Amas, baby. E o baby Miguel. Você me ajudou a fazer muita comida para as minhas babies. Gostaria que a Manu e a Alice me mandassem um beijo. E fiz uma comidinha para todas as babies. Tá bom, Alice. Vou pedir para as meninas depois te mandar um beijo. O que eu acho sobre as babies? A Manu me lona, fofa e medrosa. A Alice, fofa, educada e elegante. A Sara, comportada e gentil. A Lívia, comportada e gentil. A Ana é fofa, corajosa e gentil. O Miguel é engraçado e dorminhou. Milly, desde que viu seu canal, pensava que era chato brincar de boneca. Mas agora acho super legal. Porque se diverte e não fica só no celular. Amo todas as babies. E você, Milly? Tchau. Olha que fofa, gente. A cartinha dela. Ela também fez esse desenho. Deu uma rasgadinha aqui, porque estava muito colado. Mas eu amei. E ela também mandou comidinha, gente. Eu amo comidinha. Eu sempre uso para as meninas, ó. Puré de batata e essa batata chips. Alice, um super beijão para você e muito obrigado pelo carinho. Muito obrigada, Alice. Você tem o mesmo nome que eu. Super, super obrigado pela sua cartinha e pelo carinho, Alice. Um beijo. Próxima cartinha é da Esther. Oi, Milly. Meu nome é Esther. Tenho oito anos. Sou sua fã. Tenho baby. E o nome é Maria, Duda, Betina, Miguel. Eu amo as suas baby. E eu amo a Alice, a Duda. E a nova baby. Pede para as baby mandar um beijo para mim. Beijo. Olha que fofinha, gente. A cartinha da Esther. Ela fez esse desenho aqui também, ó. Eu e ela. E mandou vários presentinhos para as baby. Mandou comidinha, M&M para a Manu. Chocolate para a Ana. Para a Liv esse caderninho. Paper squish, ó. Uma florzinha para a Duda, para o Miguelzinho, para a Sara Relógio, para a Laura. Meninas, manda um super beijão para a Esther. Esther, um beijo. Muito obrigado pelos presentes. Um super beijão para você, Esther. Esther, beijo. Muito, muito obrigado pelo carinho e pela cartinha, Esther. Um super beijão. Próxima cartinha é da Ana Beatriz. Oi, Milly. Tudo bem? Bem, eu sou a Ana Beatriz, tenho 9 anos, sou brasileira, moro no Rio de Janeiro. Tenho 3 filhas. Uma bebê reborn, chama Ana Laura, de 2 anos. Uma boneca, Giovana, de 3 anos. E a Lívia, de 3 anos. Minha baby favorita é a Manu. E eu quero que ela mande um beijo para mim, para a minha família e eu. Fiz uma figurinha surpresa, um squish também. Fiz um poeminha. Milly, gosto muito de você e continue desse jeito. Doce que você é. Um beijo para você e para a sua família e suas filhas. Muito fofo, gente, a cartinha da Ana Beatriz. Olha o tanto de coisinha que ela mandou. Ela fez esse desenho, mandou squish, essa figurinha surpresa. E a que eu tirei foi uma ultra rara. Olha só que legal, gente. Ela também fez esse poema, ó. O coração é vermelho, o vermelho é o coração. Se o coração é vermelho, bate de montão. Olha só que legal. E ela fez algumas perguntinhas aqui, ó. Qual que é o meu nome? Eu me chamo Camille, mas me chamam de Milly. Você usa óculos desde quando? Não estou me lembrada, mas eu acho que eu uso, gente, desde os 7 anos, talvez. Você está na faculdade? Não, gente, não estou na faculdade. Você ainda brinca de Barbie? Eu tenho as minhas Barbies, só que eu não brinco, porque eu não estou com vontade. Eu prefiro brincar de boneca mesmo. Você faz dieta? Também não. Muito, muito obrigada pela sua cartinha e pelo carinho, Ana Beatriz. Eu vou pedir para a Manu te mandar um beijão. Um super beijão para você, Ana Beatriz, e para toda a sua família. Um beijo, Ana Beatriz. Próxima e última cartinha da Gabriele. Oi, Milly, eu sou sua fã, me chamo Gabriele. Moro em Praia Grande, tenho 11 anos. Comecei a assistir seus vídeos agora. Estou na parte que a Alice chega. Você me inspira a brincar com a imaginação. Tenho três bonecas. Uma se chama Tiki, Estrelinha e Júlia. E elas são muito bonitas. E eu fiz uma cozinha de papelão igual a sua. Agora vou fazer algumas perguntas. Em que cidade você mora? Sou de Goiânia. Qual o seu filme favorito? Torce Tor, gente. Torce Tor. Acho que é assim que fala. Você tem irmãos? Sim. Qual o filme que você nunca se cansa de ver? Ai, gente, não lembro. Qual a sua comida favorita? Acho que é hambúrguer, gente. Qual a sua cor favorita? Rosa. Tem que ser rosa. Qual a sua baby favorita? A Manu, gente. Mas eu gosto de tudo. Isso é porque a Manu foi uma das primeiras, né? Qual foi a sua primeira boneca? Então eu falei a Manu. Qual a sua música preferida? Ah, gente, eu não tenho música preferida. Eu gosto de tudo. Um pouquinho. Milha, minha favorita é todas. Eu gosto de você. Um beijo. Estou mandando presente para Alice, Alívia, Manu, Luda e Ana. Olha que fofa, gente. A Gabriela fez Paper Squish para as babies de ovinho, ursinho, de pop-it. E aqui ela colocou uma sugestão de vídeo. Depois eu vou ver se eu faço, tá bom, Gabriela? Meninas, manda um super beijão para a Gabriela. Um beijo, Gabriela. Ô, Gabriela, um super beijão para você. Beijo. Muito, muito obrigada pela cartinha e pelo carinho. Um super beijão para você, Gabriela. Um super beijão para você. E aí E aí Obrigado.